E aí galera, aqui estou eu, Felipe Brasil Game E, bem pessoal, eu fiquei aí, já vai ter gente falando Felipe, meu Deus, mas por que que do nada a frequência de vídeo no canal deu uma baixada? Bem cara, pois é, é porque, na verdade, isso que eu vou... É porque eu estava esperando vir alguma notícia interessante de COD, né? E até que agora veio bem a calhar, né? Que eu vou falar agora é do novo trailer que lançaram do Exo Zombies Na verdade, quem manja, já vai falar, ô Felipe, mas esse trailer aí foi mandado lá pra dia 20, dia 21 Eu tô ligado, cara Mas é porque eu achei que mandar um vídeo só falando desse trailer Seria uma coisa meio sensual, assim, meio... Nada Então eu esperei ver se tinha alguma coisa a mais Pra eu poder acrescentar, pra fazer o vídeo ficar rendendo um pouco mais, né? E bem, então hoje eu vou falar de dois vídeos de COD Um que seria o do Exo Zombies E o outro que é um que foi lançado, acho que hoje mesmo Que é uma live action lá, bem da hora Mas esse eu não vou comentar muito, que é só uma coisinha básica, né? Primeiramente, uma coisa que todo mundo fez em relação ao trailer do Exo Zombies Foi mandar uma... Foi mandar um trailer, um... Foi tipo fazer uma análise de trailer Uma análise desse trailer do Exo Zombies Mostrando tudo o que tinha de novo Bem, eu preferi não fazer Porque quase tudo que tem nesse Exo Zombies É igual aos Zombies da Triarte Então você aí que já jogou os Zombies do World to War Do Black Ops 1 ou do Black Ops 2 Esses Zombies vão ser a mesma coisa Porém, nesse vídeo eu vou comentar uma ou outra coisa que foi mudada, né? Porque tirando o que eu vou comentar aqui É tudo igual, beleza? Bem, então eu vou deixar o trailer de fundo aí pra vocês Só um pouquinho, né? Porque também não vai dar pra comentar tudo com o trailer de fundo Enfim Esse trailer aí, ele já revelou os quatro personagens e tudo mais, né? Inclusive, o que eu percebi é que um deles é bem parecido com aquele ator Que faz o papel do Shane no... No... No seriado The Walking Dead, né? Provavelmente é o mesmo ator Eu achei interessante isso, né? Colocar um cara que já fez parte de um seriado de zumbi e tal Enfim Enfim, são quatro personagens, né? Tem um também que é um faxineiro Outro que parece uma secretária, sei lá O outro é um que tem uma jaqueta marrom, muito doido E os zumbis também, né? Foi revelado Bem, a primeira coisa É que parece que vai ter aqueles drops Igualmente os zombies da Triarte, né? Vai ter insta-kill Vai ter double points Só que provavelmente vai ser outro tipo de nome, né? Também Foi revelado que vai ter a mystery box, né? Aquela caixinha que a gente chegava lá Pagava 950 pontos E aí a gente ficava lá girando, girando Pra poder pegar uma arma aleatória Aquela caixa vai voltar Porém agora Ela vai ser meio que um bagulho meio holográfico, tá? É ela a versão futurista, entendeu? E parece também que vai ter um lance Que ela vai pegar a arma de imprimir bala Ou vai imprimir a arma Eu não entendi muito bem essa história, né? Quem quiser saber melhor Dá uma pesquisada por aí Que eu ainda não entendi muito bem sobre isso Também foi revelado Os diversos modos Os diversos tipos de zumbi Que vai ter, né? Primeiramente, como a gente sabe Vão ter os zumbis normais Que são os zumbis de olho amarelo Que são simplesmente os zumbis que pulam alto Pra caramba e tudo mais Também terão os zumbis de olho azul Que são aqui Eles têm algumas coisas elétricas Assim em volta deles E quando eles dão um golpe em você Quando eles te acertam Você fica durante uns 2 ou 3 segundos Com a visão meio turva Com tudo Meio que tipo um EMP Uma porrada dele é um EMP em você Entendeu? Tudo isso que eu tô falando Eu tô falando aleatoriamente Então quando você for ver o vídeo Às vezes você nem vai perceber isso É uma coisa que passa bem rápida, né? Que é uma característica dos trailers aí do COD Mas enfim Tudo que eu tô falando aqui tem lá, tá? Também vai ter os zumbis de olho verde Esses que eles explodem Eu ainda não sei dizer se eles explodem longe Ou a qualquer momento Ou só quando encostam em você Mas eles explodem E também vai ter os de olho vermelho Que eu ainda não entendi direito Pra que servem Mas eu acho que eles são um pouco mais rápidos Isso eu não posso ter muita certeza, né? Também terão os perks de volta, né? Aquelas máquinas de perk Parece que vai ter aí, né? Que foi até revelado aí Teve há um tempo atrás Foi revelado um vídeo lá no Twitter Da Sledgehammer lá Que era uma máquina de perk Que parecia um Evernog ou algo assim Então vai ter arma de perk também E bem, parece que esses zombies Uma grande diferença É que diferente dos zombies da triarte Esse aí não vai ser muito Daquele lance de easter egg Descobrir a história dos zombies da triarte Porque pra quem não sabe Os zombies da triarte tem uma história Que é tudo contado por easter egg Mas esse parece que não vai ser bem assim Parece que vai ter uma cutscene mesmo Que já vai falar a história de cara E aí você já vai saber do que tá se tratando, né? Isso que eu tô dizendo é só suposição Não posso ter certeza Já que a DLC ainda não foi lançada, né? E também a gente, claro, que não pode deixar De acrescentar o lance daquela nova arma, né? Que é uma A12 aí Que é tipo uma A12 Que solta uns raios lá Que tem três balas no cartucho Uma zona que fica girando É uma A12 bem bacana aí Algumas pessoas podem chamar ela de Wonder Weapon Mas eu prefiro não chamar ela de Wonder Weapon, né? Porque quem manja dos zombies sabe que Zombies, nossa Quem manda do... Quem manda... Ai meu Deus Quem manja dos zombies Sabe que Wonder Weapon São aquelas armas que tipo Matam um trilhão de zumbis ao mesmo tempo E o que é diferente dessa A12 Que essa A12 Ela parece uma arma boa Mas não mata um monte de zumbi ao mesmo tempo, né? Ah, claro Já ia esquecer Eu não poderia deixar de falar Dos cachorros, né? Os dogs Eles também estão de volta aí Porém são totalmente diferentes, né? Antes era aqueles cachorros lá do... Antes era aqueles hellhounds dos zombies Que os cachorros pegavam fogo e tal Dessa vez são os cachorros, velho Que sei lá Parece que a boca deles se divide em três Eles têm dente na língua, tá ligado? E aquele momento Como eu vi no negócio do Facebook É aquele momento que a gente não sabe Se esse cachorro é um zumbi Ou é um alienígena Enfim Vai ter cachorro agora, né? E parece que vão estar atunados Esses cachorros vão estar muito doidos E bem Acho que foi mais isso mesmo Que eles revelaram Sobre os zombies Já lembrando que todo Que esse trailer E o outro trailer Que eu vou falar daqui a pouco Vai tudo estar Na descrição do vídeo Beleza, pessoal? E bem Outra coisa que Foi revelada Agora já Mudando de assunto Né? Foi que Foi revelada também Hoje mesmo Eu acho que foi Hoje no dia que eu estou gravando Mandaram pra lá No canal oficial Do Call of Duty Um vídeo em live action Muito engraçado, velho Eu ri demais Que seria Que ao mesmo tempo Que era só na zoeira Era pra divulgar A Havok Que é um tal de Kill Cameraman Que é tipo Fala que na verdade A Skill Cam Que a gente vê no COD Era na verdade Um cameraman Que ficava gravando A Skill Cam Aí aparece lá Aparece ele lá Na fase do Drift Acho que é Drift Eu não decorei tudo Certinho Aparece ele na fase Do Drift Em cima de uma árvore Gravando aqui O Ken da Avalanche Aparece ele do lado De um maluco Gravando aqui O Ken de quando ele morreu Aparece ele pendurado Num Warbird Tá ligado Black Warbird Acho que é Warbird Aparece ele pendurado Num Warbird Com a Kill Cam Mostrando, matando o cara É bem engraçado Eu vou deixar na descrição Também pra vocês verem Então bem pessoal Hoje o vídeo foi curto É mais isso que eu queria Falar pra vocês Eu tava querendo Esperar pra ver se não tinha Alguma notícia a mais Do COD Mas parece que ainda Não tem Então acho que é mais Isso mesmo Que eu ia falar Pra vocês O próximo vídeo Provavelmente não vai ser De COD Porque ainda não foi Falado nada De importante Então vamos dar uma Esperada aí Mas então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Peço pra vocês Que por favor Deixem o seu joinha Seu favorito Pra ajudar a divulgação Do vídeo Pra o canal crescer Pra mais pessoal Saber De COD Porque o bagulho é louco Sabe dessas notícias Que eu falei hoje Pra vocês Se você curtiu o vídeo Que se você tá aqui Até agora É porque você curtiu o vídeo O vídeo Nossa O vídeo E se não é inscrito no canal Se inscreve aí Então beleza E também Antes de encerrar Não esqueça aí De dar aí na descrição Pra poder ver Esses vídeos aí Que eu falei pra vocês Esses dois vídeos aí De trailer E também Se você não quer mais perder Nenhuma notícia de COD Não esqueça de acrescentar A nossa extensão aí No seu Mozilla Firefox Ou Google Chrome Pra você não perder mais nenhum vídeo Eu tô errando um monte de palavras Nossa senhora Enfim Então é isso aí galera Valeu E fui E aí